Jordan, zinhos, inhos, oh, e aí Fernando, como que tá? Na tranquilidade, hoje eu vou fazer uma coisa sensacional, Fernando e galera que tá aí Tá, beleza, Fernando, pode deixar, vou mostrar a coisa sensacionalmente, como é sensacional Sendo sensacional com a galera que é sensacional, que é outro dos meus inscritos que é sensacional Tá muito sensacional aqui, galera, mas peraí, antes eu preciso de uma bicicleta Antes eu preciso de uma bicicleta, peraí, eles tão parado vendo o que? Tá mexendo o celular, tá mexendo, peraí, aquilo ali é um colete, eu não vou pegar o colete Eu vou pegar, sabe o que galera, peraí, peraí, peraí Eu peguei a bicicleta dele Galera, eu peguei a bicicleta do cara, é sério, ele tava mexendo o celular, tava meio distraído E não pode ficar distraído quando você tem uma bicicleta bonita dessa, saca só Só que ela não pula, ela não pula, Franklin, a bicicleta não pula, então a gente vai Meu Deus do céu, tá passando no meio do mato, vamos ver se ela pula aqui Meu, meu Deus É a gente que é no meio da construção Mas o que que eu vim fazer aqui? Eu vim jogar GTA, não, tô brincando, tô brincando Eu vim fazer uma coisa sensacionalmente sensacional Que é abrir Lucky Blocks, é sério galera Só que não é qualquer Lucky Block não Não é aquelas Lucky Blocks normalmente abertas São caixas misteriosas de monstros Sério, caixas misteriosas de monstros Tipo assim, Siren Head, Cartoon Cat, SCP, aquelas criaturas do SCP E a primeira caixa eu fiquei sabendo que tá lá no SCP mesmo galera O que que vai ter dentro daquela caixa? O SCP, a fundação SCP, se não me engano, fica aqui A gente tá perto já, não, 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 ela não fica aqui Ela fica por aqui mais ou menos A gente vai lá na SCP pra gente poder encontrar a primeira Lucky Block Vou mostrar pra vocês uma prévia de uma Lucky Block aqui, saca só Desce aí, francão Como que funciona a Lucky Block? Eu vou pegar uma arma aqui na mão Deixa eu pegar uma pistola bem bonita Não, essa pistola aqui faz muita bagunça Essa daqui, deixa eu ver Essa daqui é mais bonitinha Vamos pegar aqui e vamos spawnar uma Lucky Block pra vocês verem Tcharam, apareceu Lucky Block é uma caixa da sorte Pode vir uma coisa boa Como pode vir uma coisa... Vem um lança granada que a gente já tem É sério É sério isso Lucky Block? Meu Deus, caiu do céu Tá caindo do céu galera Eu vou acertar, eu vou tentar acertar uma no céu Não, eu não vou explodir com isso aqui não Eu vou explodir com a nossa pistolinha bonita Nossa, eu virei um cachorro A parada da Lucky Block fez eu virar um cachorro Meu Deus, eu não me deu bem com um cachorro Como que eu vou quebrar outra Lucky Block? Meu Deus, quebrei Virei o Trevor E peguei um punhado, todas as armas do jogo Legal Opa, a gente pegou aqui ó Esse bastonete é mais bonito Cadê, 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 cadê Aqui ó, pronto Ele aqui é mais bonito pra gente abrir Ué, tá batendo com a pistola Ah não, é que tá a arma no chão Meu Deus, Trevor Trevor Trevor, Trevor, Trevor Cadê a nossa, isso O nosso pônei Pônei Trevor Não é um negócio Galera, eu nunca tinha virado Trevor aqui no GTA pra vocês Agora eu tô de Trevor E a gente vai abrir a Lucky Block do SCP Pra gente começar a abrir as nossas Lucky Blocks de monstros E no final vai ter uma super Ó amigo do cara Ó amigo do cara Trevor é maluco Meu Deus Então, no final vai ter uma Lucky Block radioativa Eu acho que vai ser a pior das piores Lucky Blocks Vamos então no SCP Pra gente abrir a nossa Lucky Block do SCP Galera, estamos aqui como de sempre Aqui é a fundação SCP dos monstros A gente pode entrar lá Mas eu não vou entrar nesse vídeo Eu já entrei em um vídeo E eu quero fazer outro vídeo pra vocês Mas tem que ter mais de mil likes Pra eu poder explorar toda a área SCP Normalmente quando eu vim aqui Era pra ter um caminhão que vinha me bater Mas só tem Saverona Saverona Cross Cheia do som Olha só Dá pra fazer um paredão aqui Pum Nó Meu Deus Meu Deus As coisas aqui estão começando a ficar estranhas Olha o caminhão Falei que esse caminhão ia vir, galera Eu vou pegar a nossa Lança Granada Pra acabar com aquele caminhão Caminhão Pera aí Eu tenho que abrir Lucky Block Caminhão Explodir Explodir no primeiro tiro O cara tá correndo Irmão, você não pode fugir não Você não pode fugir não, irmão Você queria me matar Que eu sei Pronto Trevor é do mal Trevor é do mal Agora a gente vai A nossa Lucky Block SCP Apareceu aqui na frente Galera, vamos ver se o caminhão atira nela O caminhão não atira Ele tá me atirando Mas só que o tiro do caminhão Não vale pra SCP Galera Olha aqui a cara do SCP Galera Eu tô com medo de abrir essa Lucky Block É sério Eu tô com muito medo De abrir essa Lucky Block Mas fazer o que? Não devemos ter medo Dos nossos sonhos Se bem que Meu sonho não é abrir Lucky Block não Vocês estão preparados? Em 3 2 1 Fogo Ih Com o nosso taco não deu certo A gente vai ter que pegar a nossa pistolinha Deixa eu pegar uma pistolinha engraçada Não deu certo, galera Não deu nada certo Deixa eu pegar a nossa pistola aqui Do Tempo das Antigas E no 3 2 1 Fogo Bom O que que aconteceu? Tá saindo um monte de Brilho dela Meu Deus O que que aconteceu? Saiu um monte de brilho Eu não tô entendendo nada Tô ouvindo um barulho estranho Da onde que tá vindo? Será que é desse caminhão? Patriot Tem uma Metralhadora voando ali Ah O SCP, galera Meu Deus do céu Ele veio Ele veio Deixa eu correr Eu tenho que correr Eu tenho que correr Meu Deus, ele tá correndo atrás de mim Eu tenho que fugir Foge, Trevor Ele caiu Ainda bem que ele caiu Porque senão eu tava ferrado O SCP tá me seguindo, galera Meu Deus do céu Ele tá caindo Por que que ele tá caindo? Galera Ele A Lucky Block fez ele aparecer Só que ele Cadê ele? Não tô entendendo nada Ah Ele tá atrás de mim Corre Corre, corre, corre Isso foi perigoso Eu não deveria ter aberto Essa Lucky Block Galera Essa Lucky Block dos monstros Tá muito Ofegante Meu Deus do céu Sai fora, sai fora Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim Ele tá me seguindo Por que? Pera aí Pera aí Será que ele me faz mal? Será que ele me faz mal? Galera Não me faz mal Ele é amigo Ele é amigo Eu tô levando tiro do caminhão ainda Isso não é nada legal Galera Vai matar meu SCP Caminhão Vem cá Galera Se você sabe Qual SCP que é esse Porque eles tem uns números Tipo 96 37 Sei lá Tem um número Se você souber qual SCP Comenta o nome dele aí embaixo Saca só? E agora a gente vai pegar Uma das Lucky Blocks Que tá super escondida Que é pra ser a Lucky Block Radioativa É sério A Lucky Block Super Radioativa Que ela está onde? Em cima do nosso monte de Tiliades Só que a gente precisa do que? A gente precisa de um meio de transporte Como que a gente vai voar até lá, né? Eu vou fazer um passe de mágica Assim, ó Presta atenção na minha mão Eu vou bater assim, ó Uma, duas, três Quando fazer três vai aparecer o helicóptero Saca só Uma Duas Três Tá aqui o nosso Blizzard Sobe aí, sobe aí Sobe aí, Siren Head Siren Head não, burro Eu tô confundindo o nome Ai, meu Deus Olha como ele é bizarro Olha como ele é bizarro Ele é super do bizarro Galera, ele é super do bizarro Agora a gente pode voar Voar, claro A gente tá de helicóptero A gente vai fazer o que? Voar? Não, a gente vai navegar na água Você vê que tem helicóptero que anda na água, né? Então a gente vai ter que Pro nosso monte de Tiliades Que é bem pra lá, ó É um dos montes mais altos aqui do GTA E a gente tem que ficar nessa câmera horrível Horrível Olha o tamanho da mão dele Olha o tamanho da mão dele Engraçado Dêem oi pro nosso monte de Tiliades Que a gente vai chegar lá E abrir a Leck Block Rádio do Rádio Radioativa Uou Dá, faz aquela meia curva Galera, tô tendo problemas pilotéricos Tô tendo problemas pilotéricos aqui O nosso helicóptero tá Meu Deus Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Pula, Siren Head Pula, pula Siren Head não, irmão É CP Meu Deus, eu caí errado Cai Errado Não, não, abre Abre, abre Quase que eu me machuco Cadê o Siren Head? Não, não é Siren Head Não era Siren Head Era meu SCP Ele pulou? Não, galera Meu Deus, deixa eu ver se eu acho o corpo dele Peraí, deixa eu ver aqui Não, é só o rabo É só o rabo do avião Cadê ele? Galera, ele morreu Não tem nem corpo Galera, cadê ele? Não, mano Eu acabei matando O meu SCP Eu acabei matando o meu SCP Peraí A gente não encontra em lugar nenhum Peraí, o que é aquilo ali? É ele? Não, não é ele não Eu achei que era ele Ele morreu Ele morreu Galera Ele faleceu Agora a gente tem que encontrar a nossa Super Lucky Block Se bem que as coisas acontecem assim, né galera Vamos só ver a nossa Lucky Block radioativa Galera Olha só Mano Do céu Olha, essa Lucky Block vai ter que ser aberta de uma maneira diferente É sério A gente vai ter que pegar a nossa bazuca e abrir meio de longe Olha, a gente pode ver o SCP ali O Siren Head Among Us Impostor E o nosso querido Cartoon Cat Galera, é sério A hora que eu explodir Eu acho que vai acontecer uma coisa sensacionalmente sensacional Saca só Vocês estão preparados? Estão preparados mesmo? 3 2 1 Fogo Galera Apareceu todos os monstros que a gente podia imaginar Cartoon Cat Eu já falo daquele outro ali O nosso SCP apareceu duplamente Eu acho que era o outro que pulou do helicóptero E o nosso Among Us Siren Head E por último O nosso Siren Head Radioativo O mais raro de todos É isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like se você gostou desse vídeo de Lucky Block Um beijo pra vocês E tchau Tchau